E como é que tá tua vida hoje, cara? Maravilhosa. É? O que que tu tá fazendo? O quê, exatamente? Hoje, cara, tipo, eu dei um... Mano, eu dei um pause absurdo no YouTube. Primeiro que, obviamente, deu merda. Agora no YouTube, vocês não tão ligado a respeito lá dos canais que tava sendo banido e tal. Tô ligado de alguns canais que tava sendo banido. É, eu entrei pra fila também na época. É mesmo? Aham, óbvio, né? Mas o que que... Eu tô bem por fora. Ah, os caras tomando uns strikes retroativos, é disso que você tá falando? Ah, tá. Não, tô ligado. Só que eu, tipo assim, cara, uma coisa que, graças a Deus do Papai do Céu, sempre pegou e me deu é... Culhão pra pegar e enfrentar os BO. Só que eu não tenho, por exemplo, um manager pra pegar. Não, eu vou direto. Eu sou besta por causa disso. Por isso que eu só me fodo. Mas a parada... Mas a gente também não tem manager aqui. Eles querem mais que a gente se foda também. Não, beleza. Mas eu falo assim, não tem ninguém que cuida no caso do Aruan, tá ligado? Normalmente o Aruan vai porque vai. E aí, a gente mais ou menos conseguiu resolver essas paradas de strike por causa da porra da minha boca. É? Por quê? Porque começou dando um problema lá com o Vinícius 13. Aham. Aí passou pro Patife. É. Aí deu no Rato Borrachudo. Aí em mim. Aí no Matei Formiga. Terror Bionic quase perdeu o canal dele. Caralho. É... O que mais? John Vlogs. Mano, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Só que... E a gente tem TED. E aí... Nossa, mano. Me envolvi num bagulho muito louco esses dias por causa do TED no YouTube. Muito da hora. Com a máfia russa? Não, não, não. É que que acontece. Mano, beleza. A gente tá no YouTube e vai fazer o quê? Quase 10 anos e tal? E aí a gente sempre pega e fala, porra, YouTube, dá uma, pelo amor de Deus, uma mão aí pra gente. Só tenta averiguar o nosso problema aí e tal. Aí eu fui, postei todo bonitinho e tal no Team YouTube e tal, lá do Twitter. Eles não responderam. Normal. Aí o TED, tipo assim, nem mencionou. Tá ligado? Nem mencionou. Aí o Team YouTube foi e, tipo, respondeu. Ele na hora. Ah, fi. Aí, bocudo, né? Já mandei o reply falando assim, então, trata do nosso aqui também. A gente tá na fila. Aí, velho, foi muito engraçado. Porque, tipo assim, o TED, porra, 10 anos no YouTube. O YouTube deu um gabarito, assim. Deu, tipo assim, parecia um bagulho formal, assim. TED, tipo assim, pra você ver a respeito de reivindicação de direito, você tem que ir ali na aba. Mano, eu olhava assim, eu falava, cara, não é possível isso. Mano, o cara tá ensinando. Olha até como ver. Tá ligado? Eu falei, mano, não é possível. Tipo, esses temas são que ele trabalha com isso há 10 anos, tá ligado? É. E aí, tipo, ali eu peguei e falei assim, cara, nem vou tentar resolver. Mas a parada foi, quando deu em mim, eu fui e mandei mensagem lá pros caras. Só que a gente, tipo assim, no fim, no fim, tudo não foi problema do YouTube. Por incrível que pareça. Foi o quê? Todos esses canais, ele tem um negócio em comum. Eles são da mesma plataforma. E aí, o que aconteceu? Lanço de música? Hã? Lanço de música? Não, todos os canais que eu falo. Da Network. Networks, Vinícius 13. Ah, da mesma Network. Exato. Tá. E aí, o que tinha dado de BO é que os caras tinham avisado. É, ó, vocês estão usando umas paradas aqui que não pode. E a plataforma não falou pra nós. Ah, que legal. Pô, maneiro. E aí, deu estranho em todo mundo. Networks do YouTube, sempre fudendo todo mundo. Mesmo o Machinima. Mesmo o Machinima. O Machinima era bom. A gente não sabia o quão era bom, mas era bom. Eu tô ligado. A gente era mãe grata naquela época, cara. A gente mandava e-mail pro Machinima falando, ô, aumenta o nosso CPM aí. Nós somos os maiores YouTubers do Brasil. Mano, esse CPM nem existe hoje mais, mano. A gente não tinha noção do quão... A mamata era boa pra gente, tá ligado? A gente achou, nós merecemos mais. Merecemos mais. Caralho, que cuzão que tu era, hein, cara? Cara, é um moleque novo, né? Caralho.